Oi gente, e hoje eu vim fazer uma maquiagem testando um super lançamento, tipo muito diferente, que eu nunca vi nada parecido De uma marca super famosa e super acessível, eles me mandaram vários produtos que eu nunca testei Então vai ser tipo uma maquiagem usando produtos recebidos, produtos que eu nunca usei, então tudo em primeira mão E testando esse lançamento bafo Só olhem a quantidade de coisa que eu vou testar junto com vocês Já tô sabendo que essa base aqui é mara E gente, os lançamentos são esses batons aqui, ó, que eu não vou dar spoiler porque tem uma super tecnologia que veio lá da Coreia Então assim, é uma inovação que só a Avon mesmo pra trazer Então agora vamos lá pro nosso cantinho que é a sala e fazer uma maquiagem muito maravilhosa Tô aqui com meu rosto limpo Ai gente, eu perco as coisas Vou começar a maquiagem com a sobrancelha, que vocês sabem, né? Eu sempre falo isso em todo vídeo, que eu tô viciada nisso E a Avon me enviou esse produto que eu achei sensacional Que é uma caneta, tipo, delineadora pra sobrancelha Vocês sabem que eu era viciada nesse tipo de produto Mas esse estilo eu nunca tinha visto Porque vem uns dentinhos E, pelo que eu percebi com a cor, olha só Não é muito escura, então tu não vai ficar com uma taturana no rosto Vai ficar bem natural Que vocês sabem que eu prefiro de... Nossa! Tentei tirar aqui, ó E não tá saindo, meu Deus Meu Deus Tô super estregando e não tá saindo Vou ficar o dia inteiro com essa marca na mão Mas vamos testar Eu achei super diferente Ai, achei sensacional Porque ela tem esses dentinhos E simula como se fosse fio de sobrancelha mesmo Pegar esse pincelzinho pra dar uma sumada Porque ela é bem pigmentada Eu dei umas três passadinhas e já super pigmentou aqui na sobrancelha E ficou assim, ó Foi super rápido O que eu achei super legal é que não deixou os pelos grudentos Não deixou nada Parece que é a minha sobrancelha preenchida Ó, se tu errar Tu tem que ser muito rápida e pegar um papel E logo tirar Porque ela seca super rápido E, tipo, simplesmente parece gruda na tua pele E essa cor que eles me enviaram é a castanho médio E eu achei que ficou um pouquinho quente pro tom da minha sobrancelha Mas só na hora que aplica Porque vocês conseguem ver a diferença dessa sobrancelha pra essa? Que essa aqui parece que já se ajustou ao tom da pele Aqui já tá mais quente Eu também tô dando uma sumada assim pra ficar mais natural E não ficar tão concentrado o produto Mas, ó Arrasou E eles me mandaram também esse gel delineador pra sobrancelhas Que eu sei que é super famoso aqui na internet Várias maquiadoras profissionais usam Só que como eu já usei esse aqui na sobrancelha Esse eu vou usar nos olhos Pra delimitar a sobrancelha e ficar bem perfeita Eu vou usar o corretivo em creme na cor amêndoa Que tem um subtom mais amarelado E vamos ver se ele é macio, se ele é muito duro Ih, gente, não, ó Ele é realmente em creme Não é aquele corretivo que precisa de diluidor Então é super fácil de pegar Olha só aqui no pincel E vou delimitar toda a sobrancelha Escondendo todos os pelinhos E eu já amei a textura dele Olha só como ele espalha fácil Eu acho que eu achei o meu mais novo corretivo preferido Pra delimitar a sobrancelha Sério, amei E já vou aproveitar e colocar aqui toda na minha pálpebra Pra gente já fazer os olhos A gente não, né? Eu Meu Deus, quase que eu deixo o espelho cair Gente, sete anos de azar Não será bem-vindo Chega, vai ficar nessa altura mesmo E nos olhos eu vou usar essa paletinha aqui Que ela tem tons... Todos são cintilantes Ou seja, não fica marcado Quem aí tem medo de usar sombra opaca É melhor vocês usarem sombras cintilantes E soa mais fácil Então pega essa dica E esse quarteto é o Mediterrâneo Que tem os tons mais puxados pros roxinhos E essas duas sombras mais claras Então eu vou começar com a sombra mais clara Que é essa aqui, a número 1 E vou aplicar aqui embaixo da sobrancelha E também aqui no cantinho interno Com o pincel de somar mais fofinho Eu vou pegar a sombra número 3 E colocar aqui no côncavo E vocês estão vendo que como é sombra cintilante Ela esuma super rápido Ó, eu aplico E já esuma com a mão bem leve Isso é uma dica muito legal E não só pra sombra Contorno, blush, tudo que tiver brilho, gente Esuma super mais fácil E não fica marcado Tu não vai ficar com aquela cara chinelada Vou usar a número 2 com o dedo mesmo Ó, com o dedo E vou aplicar aqui no meio E com o pincel de somar bem pequenininho Eu vou pegar a número 4 Que é mais escura E vou tentar, né Sempre tentando fazer Essa parte, gente Os cílios, um pouquinho mais escura Pra deixar mais pigmentado Eu vou fazer o quê? Taca na sombra Pra fazer tipo uma pastinha E aí sim Taca no olho E olha só O olho ficou super simples Mas super bonito Eu vou colocar máscara de cílio Vou colocar um cilhão também Mas antes Vamos fazer esse olho Tipo E tá pronto os olhos E agora eu vou usar De máscara de cílios Essa aqui é a Extreme Não Da linha Mark A Big & Extreme Ih, gente Eu nunca testei Já vi várias blogueiras Falando dessa máscara E o aplicador é Nossa É super diferente Vocês estão vendo? Só que realidade De uma pessoa Que sempre usa cílio postiço Eu tô simplesmente Sem cílios Sem cílios Porque na hora Que eu vou tirar a cola Eu arranco Sério Uns 10 estufos por vez Eu não tô brincando Mas olha só, gente Tá super curvando E olha o resultado Com uma camada só do rímel Eu achei que ele alongou horrores Ficou super separadinho O cílio Mas vamos colocar um pavão Porque, gente Eu amo Eu amo Eu amo Vocês piscaram E eu já tô aqui Bem cíliuda Sério, gente Que orgulho Eu tô colando cílio Assim, ó Estou orgulhosa de mim Mas agora Vamos pra pele E a base que eu vou usar É essa aqui, ó A Flawless Ultramatte Base líquida Eu mostrei pra vocês Lá no Instagram E várias meninas falaram Júlia, é muito boa Muito boa, muito boa Então eu quero muito ver Como é que ela vai ficar Na minha pele Eu peguei aqui duas cores Que eu acho que vai ficar bom Aqui mostra a tonalidade dela Então tem a beige E a beige escuro Por quê? Porque eu coloquei Alto bronzeador E estou bronzeada Então eu tenho que colocar Um tom mais escuro Que o meu rosto Que é extremamente branco Vocês já sabem O que eu mais gostei Nessas bases É que a maioria Tem esse fundo mais amarelado Mais neutro Que todo vídeo de base Eu falo isso pra vocês Que é o que eu mais gosto Não gosto de ficar Com o rosto muito avermelhado Peppa Pig não rola Mas eu vou primeiro Colocar aqui A beige escuro E eu não estou achando Tão escuro Então vou procurar Outra mais escura E eu acho que vai ter Que ser essa mesmo, gente Porque eles me mandaram Os tons mais claros Então a gente dá um jeito A gente escurece Com o corretivo Então estou colocando aqui Bastante base Que a gente gosta De que? De reboco E eu vou espalhar Direto com a esponjinha Mesmo Gente, eu estou lendo Aqui que ela é Uma base matte Que dura o dia inteiro Formulada com tecnologia Que permite que a maquiagem Se adapte A cor da pele Então, nossa Vocês estão vendo Como já está escurecendo? Eu acho isso Muito legal Porque eu realmente Tinha achado Ai, pintei o cílio Eu tinha achado A beige escura clara Mas eu vou espalhar Aqui no rosto inteiro E eu estou fantasma Por enquanto Enquanto a gente espera Que a base se adaptar Ao tom da minha pele Eu já vou passar o corretivo E eu amei muito Essas duas cores Que a primeira é a amêndoa Que eu usei Para delimitar a sobrancelha E a outra É a beige médio A beige médio Ela é um pouquinho Mais iluminadora Que a amêndoa Então eu acho que Eu vou usar as duas A amêndoa Eu acho que vai cobrir Super aqui A minha olheira Se bem que, gente Ela também é meio Iluminadora Ela tem um tonzinho Mas Ela também é mais branquinha Então eu acho que Vai fazer os dois Então, mentira Eu não vou usar o beige médio Vamos ver a diferença Então eu vou espalhar Aqui dando batidinha Com a mão super leve Para não tirar a cobertura Aqui do corretivo Olhem A diferença Tá vendo que ela cobriu Mas também Não deixou Mostrando aqui A veia que eu tenho aqui Que eu sempre mostro Para vocês Eu acho que cobriu super bem Só que é um corretivo Mais fininho Ele não é tão grosso Outro corretivo Que eu tô doida Para testar Doida, doida Que a Jana Tafarel Que falou que ele é muito bom É o corretivo da linha deles Líquido Tô doida para testar E a base já tá secando Tu simplesmente não sente Que ela tá no rosto Ela tem uma textura Super fininha Um ponto que eu sempre falo Para vocês Quando eu faço O vídeo de base É se ela marca No meu bigode chinês E Tá super Super Discreto Marcou Mas marcou muito pouquinho Muito pouquinho Então é um ponto Super positivo Para essa base Já gostei E eu tô amando Porque tu não sente Que ela tá no rosto Tu não sente E ela tá secando Mas não tá ficando Aquela base esturricada Que tu Sabe? Que tu sente Que tá tipo Uma parede Craquelando Ai gostei Para fazer um contorno Nesse rosto Eu vou usar o corretivo Também em creme Só que na cor castanho Que é esse aqui E eu vou pegar Um pincel kabuki Para não deixar Marca nenhuma E já gostei do tom Eu pensei que ele ia ser Bem quente Mas não Ficou super natural Eu acho que esse pincel Não foi o melhor Que eu peguei Então vou espalhar Com a esponjinha Que tá ficando Um pouco esquisito Só apliquei um pouquinho De pó Com a esponjinha Para não marcar Quando eu for colocar A sombra aqui embaixo E só Mas eu amei Como que ficou O tom do contorno Em mim Cês tão vendo? E eu já tô sentindo sim Que meu rosto Não tá tão branco Ele já tá se adaptando Ao tom da pele Então eu achei Essa tecnologia super mara Blush eu vou usar o pink Que tem esse tonzinho Bem chiclete Bem rosinha Ai eu pensei Que ele ia ser Super pigmentado Mas olha só Que fofo que fica Nossa gente Amei Amei Fica aquele tom De saúde Famoso tom de saúde Eu pensei que ia ficar Muito tom chiclete Mas não ficou Acho que eu dei Boa exagerada Agora eu vou usar O gel delineador Para sobrancelha Que tem esse tom de marrom Com o mesmo pincel Que eu coloquei corretivo Ai eu pensei Que ia ser bem cremoso Mas não é É uma textura Mais grossinha Eu vou aplicar Esse tom de marrom Aqui dentro Da linha d'água Para ficar um pouquinho Mais marcado E também Com o pincel Que eu uso Para colocar a sombra Aqui embaixo Eu vou deixar Mais escuro Ai gente Amei já Olha só Como que sumou rápido Vou voltar aqui Na paleta E pegar a número 3 Só para sumar aqui E não ficar só marrom Ficar roxinha Aqui embaixo também Vou misturar a sombra Um e a dois Com um pincel assim De iluminador E olha gente E focou bem na hora Do iluminador Que sacanagem Mas olha só Que bonito que ficou Deu um glow na pele Ó Usar sombra Cintilante Tem essa vantagem Não fica aquelas partículas De brilho Fica glow da pele E eu misturei a um e a dois E daí ficou esse tom Mais rosado Que eu acho que super Combinou com a maquiagem Que é mais roxinha Olha só E agora até que enfim Os lançamentos Mais esperados Aqui do vídeo Porque Eu nunca vi nada parecido Que simplesmente É um batom Em pó E são oito cores Bem variadas Tem rosa Tem nude Tem nude mais marronzinho Nude mais rosado Tem roxo Tem rosa pink Tem laranja Tem vermelho Então para todos os gostos E eu vou abrir aqui Junto com vocês E eu fui no evento O lançamento desse batom Então eu já sei Mais ou menos como é Mas gente Vocês estão vendo Que aqui a pontinha Pera que eu vou trocar Para um que dê para ver melhor O batom Que é em pó Está aqui Que é bem onde tu abre E o batom Está aqui Nessa ponta Que é a ponta puff Que eles chamam Vocês sabem que eu estou sempre De hidratante Labial Então eu vou tirar Aqui Que a textura dele É em pó Então a boca Tem que estar bem sequinha Para o pó grudar E a Avon fala aqui Tu vê a cor Mas tu não sente Que tu está de batom Que eu acho Que a maioria das pessoas Que não gostam de usar batom É por estar sentindo Que está usando batom Eu sou uma dessas pessoas Parei de usar batom Porque sei lá Eu fico agoniada Eu ainda não testei Então vai ser aqui Primeira mão E a cor que eu vou usar Vai ser a nude mate Que é um marronzinho Um nude um pouquinho mais Marronzinho E vamos ver Eu não estou de batom E eu gostei desse aplicador Que é a ponta puff Porque ela não é dura Vocês estão vendo Como que Ela é soltinha Consegue aplicar direitinho Na boca E eu tinha que parar De falar para aplicar Mas gente Achei muito legal Olha isso Tu faz isso Sai o produto na ponta E aplica Olha só Está vendo que Não carimba Simplesmente Porque não sente Que está na boca Olha só O dedo sai sequinho Acho que dá Para beijar o boy Assim E eu amei Esse tom Eu amei 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 Muito Vou aplicar Alguma das cores Aqui na minha mão Junto com O delineador de sobrancelha Que está aqui Ele realmente Ele não sai Gente É muito pigmentado Não é tipo Ai É um pozinho Então não vai ser pigmentado Olha isso aqui Vocês verem Que eu não estou mentindo Olha só o tanto Que eu estou colocando Pera Eu estava com medo De quando eu virar Assim O pozinho cair Mas ele tem um micro furinho Lá Ou é Um puff Eu acho que Eu acho que é um puff Que solta A cor Então tu pode virar aqui Que não vai cair Todo o teu batom E apliquei aqui na minha mão Todas as oito cores E Ó gente Ele sai Mas super pouquinho Porque é um pó E também não está grudado Na minha boca Né Mas ó Quero saber aí Quem já testou Esse lançamento Comentem aqui embaixo Quero muito saber O que vocês acharam Que cor que vocês mais gostaram Espero vocês lá no meu Instagram Que eu estou sempre conversando com vocês Não se esqueçam de deixar o like Nesse vídeo maravilhoso Pra vão sempre o que gente Me querer pra divulgar as coisas pra vocês Pelo amor de Deus Não se esqueçam de deixar o like Se inscrevam aqui no canal Pra ficar por dentro de tudo E é isso Já falei lá do Instagram né Espero vocês por lá Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo E dessa make Que eu acho Que cagaço E é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau